Bom dia, sou delegada Samy, titulada Deante Palfarelli de Goiás, estou aqui para agradecer a população e a mídia pela divulgação do caso em que Adriano de Matos era foragido, ele devido a pressão midiática se apresentou nessa delegacia, apresentou suas informações, foi interrogado, foi preso preventivamente, está à disposição do Poder Judiciário. Com relação ao caso, Adriano de 50 anos estava perseguindo, ameaçando a sua ex-companheira com mensagem no veículo, mandando pics para o filho da sua ex-companheira em um relacionamento conturbado e violento que vem ocorrendo desde 2022. Não houve agressão física entre os envolvidos, mas desde 2022 a vítima recebe ameaças, pede medida protetiva, há um cerceamento entre a conversa entre os envolvidos, mas com certo tempo há um retorno no envolvimento do casal que novamente resulta em várias medidas protetivas. A última, tendo em vista a perseguição contínua do autor com relação à vítima, resultou no mandado de prisão e na conclusão de investigação por perseguição, ameaça e descumprimento de medida protetiva. A Polícia Civil agradece os esforços das pessoas na divulgação da fotografia do autor, que incumbiu na sua apresentação espontânea para dar cumprimento à mandado de prisão.